O nosso corpo foi feito para estar em movimento, mas nessa pandemia a gente sabe que não tem sido bem assim. Muitas pessoas, principalmente no home office, aquelas que trabalham em casa, ficam sentadas o dia todo. Em cadeiras nem sempre ideais e aí, tira e queda. As dores no corpo aparecem. Para recuperar a flexibilidade e aliviar esses incômodos, Bianca Villela, que é fisiologista, trouxe alguns exercícios funcionais para nos ajudar. Bem-vinda, Bianca! Obrigada! E temos a tia também. Olá! Estou aqui preparada para os exercícios. Estamos todas, estamos a mil por hora para malhar, né? Isso é. Fazer os exercícios certos hoje. Exatamente. Podemos começar. Podemos começar. Mas antes, eu só queria dar uma palhinha para falar o seguinte. Você puxou um gancho tão importante ao dizer que as pessoas não estão em movimento. As pessoas nem sequer levantam os braços mais. Porque antes, quando a gente tinha uma vida mais ativa, os movimentos do corpo, eles estavam mais funcionais. E o que são os exercícios funcionais? São aqueles que trabalham vários grupos musculares. E isso é muito importante. Pensando em longevidade. E hoje eu trouxe seis exercícios que vão realmente melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E tirar essa galera... Porque tem muita gente com dor, Rê. Que isso! Não pode, né? E gente nova. É verdade. Não que ter idade significa ter dor. Mas a gente não pode ter dor nunca. Quando é jovem, eu acho mais estranho ainda. Exatamente. Imagina se antes, 80% das pessoas relatavam que tiveram ou estavam com dores naquele momento. Imagina hoje que as pessoas estão perdendo massa muscular. Porque o grande lance, o grande segredo é ter massa muscular. Quando os músculos estão fortes, tonificados, as pessoas não sentem dores. Quando as pessoas não estão em movimento e perdem ali a dureza, né? A gente fala tônus. Tônus é a dureza do músculo. Aí sim as dores aparecem. E por quê? Porque as articulações precisam de músculos. Que são os músculos de sustentação. Principalmente abdômen, lombar e claro, o corpo inteiro. Mas olha como é importante... Lombar. Eu tenho direto, né, Sérlida? Eu tenho, doutor, as lombardices. É, lombalgia. Mas não é só você não, tia. Muita gente tem. E é importante manter... Por exemplo, que exercícios você faz? Eu? Qual a sua rotina de atividade física? Pode abrir o jogo. Podemos pular essa parte? Porque a Rê não vale. A Rê... A Sérlida faz. Eu me exercito. Ela é super fit. Mas eu acho que faz parte para o corpo e ó... E a mente, lógico. Saúde física e mental são insociáveis. Está certíssimo. É isso que a turma fala, né, Sérlida? Fazer exercício libera a tal da endorfina, né? Que diz que é bom, né? São os hormônios do prazer, exatamente. Do bem-estar. Eu comecei a fazer aqueles exercícios de véio, da praça, sabe? Eu faço aqueles assim... Olha, que legal! Mas já não ajuda? São os exercícios hidráulicos. E quanto mais desanimada eu acordo, mais eu me dedico a fazer o exercício. É! Muda! É que você é disciplinada para tudo. Muda, é. Você é disciplinada para exercício, para trabalho, para alimentação. O seu perfil é de uma pessoa disciplinada. Como é que você sabe? Ah, porque eu te acompanho nas redes sociais. Ah, achei que fosse assim para ver... Achei que fosse pela... Avidência! Não, eu sou péssima para avidência. É simplesmente porque a gente segue. E a tia? E eu? Você acha o quê? Então, eu te acho maravilhosa. Obrigada! É uma pessoa incrível. Eu sei, obrigada. Mas você fugiu do assunto... Ah, do exercício. É, você faz exercícios hidráulicos. Agora eu comecei a fazer esses hidráulicos. Pelo menos três vezes por semana? Não, não. É muito, não é? Não, é o mínimo. Ah, é o mínimo. Pelo menos três vezes. Ah, eu tenho que fazer só os sábados. Tudo bem. Mas aí você complementa com a caminhada. Ah! Porque aí o que acontece? A caminhada, isso é uma dica legal. A gente precisa ter um hobby na vida. Sim. A gente precisa ter alguma coisa que realmente seja um momento nosso. Verdade. A caminhada tem a ver com gestão do tempo, porque aí a gente já inclui atividade física no dia a dia. A gente toma sol. Lembra que é importantíssimo você manter os seus ossos em dia. Verdade. Claro. E aí você já queima aquelas 400 calorias. Você que é grandona, tem esse corpo aí, saradíssimo, caminhando rápido uma hora, queima 400 calorias, gente. Gente, lembrando que Bianca já esteve aqui e já conversou conosco sobre gestão do tempo, sobre exercício no computador. Você pode procurar nas nossas redes que você encontra. Exatamente. Sempre coisas que pode fazer em casa. Lógico. É o que você vai ensinar aqui? Sim. Tia, eu acompanho o que eu tô... Ó, já pegue o seu bastão. Ai, que graça. Vamos segurar aqui, ó, nessa altura aqui, mais ou menos nessa largura do quadril. Assim, doutorinha. Isso. E olha a importância. Coloca primeiro, joga os ombros pra trás. Isso. Pra ficar, como diria a minha avó, espigadinha. A gente tem que ficar... Espigada. Exatamente, com a coluna ereta. O que que você vai fazer, Tia? Eleva os braços lá pra cima e volta. É muito simples. Sim. Então, a galera aí que tá em casa, fazer, por exemplo, de 10 a 15 repetições. Pode flexionar, dobrar um pouquinho o joelho. Isso. E por que esse exercício é tão importante? Pode continuar a fazer, faz pelo menos mais 5. Pode usar uma vassoura, né? Pode usar uma vassoura, o cabo do rodo, exatamente. E é importante pra manter a rotina de movimentos. Como a gente tá menos ativo, a gente já coloca o músculo pra aquecer. Agora, olha o próximo. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Braço lá em cima. Com o bastão. Isso. Agora, olha só. Braço lá embaixo. Perto dos pés. Como se você fosse colocar lá nos pés. Então, eu vou fazer isso, ó. Lá em cima. Lá embaixo. Gente, eu vou ficar de costas um pouquinho aqui, ó. Lá em cima. Tá? Lá embaixo. Sem flexionar o joelho, doutor? Aí pode flexionar um pouquinho o joelho. Já um pouquinho, né? Isso. Esse exercício vai fazendo com calma. Se der dor na lombar, vai com calminha. E pode descer menos. Você vai no seu limite. E é legal. Por quê? Porque aqui a gente vai movimentar a lombar. É, já tá movimentando. Né? Faz mais uma. Vai mais um pra cá. Aqui, ó. É, o peito a lombar, o cabelo, o sutiã. Mexeu tudo, né? Tudo. Então, tá. Lembrando, primeiro a gente só levanta e os próximos a gente vai fazendo dois. Tá bom. Isso é muito legal, porque a gente movimenta praticamente o corpo inteiro. Agora, Rê, tem um que eu vou fazer com a tia aqui também, que ele é espetacular. Sabe aquele exercício? Obrigada. Pra mim ou pra você? Sabe aquele exercício chave que a gente fala, esse tem que fazer pelo menos duas vezes por semana? É um exercício que a gente faz também na academia. Olha só, a gente vai pegar aqui. Não é pra fazer toca. Ah, desculpa. Não é pra pôr bobe. Vai chegar a fazer o rambo ainda antes de amadurecer. Ai, meu Deus, não. A gente vai segurar aqui. Assim? Isso. Deixa eu ver. Abre mais um pouquinho. Tá bom. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar. Se quiser até abrir um pouquinho mais, quanto mais aberto for, mais fácil fica. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou abrir com o braço esticado, tá? E quem não tem essa faixa, faz como? Então, pode fazer com uma toalha. Nossa. E aí, claro, não vai ter a tensão. Ô, Rê, isso aqui, tá? É uma faixa elástica. Pega o over. Ele tem várias tensões. Tem o mais leve, tem o mais pesado. Ele tem várias tensões. Custa mais ou menos uns 20 reais. Vale a pena investir. 20, 25, tá? E isso abre bem. Porque aqui, ó, olha que escápula. Nossa, tá medo de dar uma estilingada, né? É, mas segura, né? Segura sempre, senão eu ia aqui. Não é? Faz mais duas. E é importante, porque ele vai trabalhar costas. Aquela tripa de mico que tinha antigamente. Tripa de mico, a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa, você linda aqui. Olha quanta ideia legal. A tripa de mico também. Super bacana. E é legal, cada exercício desse, a gente fazer mais ou menos ali, duas, três vezes por semana, dá um dia de intervalo. Já cresceu. Três séries, eu imagino, né? Eu deixei você. Já pegou aqui. Esquentou um pouquinho. Esquentou. Você pegou a escápula aqui, ó. A escápula, exatamente. Vou explicar da escápula. Três séries de 10 a 15 repetições. Então, faz 10 ou 15 repetições, descansa um minutinho e repete, depois repete. Quanto mais você esticar o braço, melhor. Ai, tem medo da estilingada, assim. Não, mas você vai devagarzinho. E você falou das escápulas, a gente tá numa postura assim, né? Ultimamente. É verdade. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz esse movimento de abrir, olha o que acontece com a minha postura. Então, eu saio disso daqui... Fica espigadinha. Pra ficar espigadinha. Lembra que a avó não falava espigadinha? Olha o menino espigadinha. É, já fica mais, né? É isso. Agora, a gente vai mexer, sabe o quê? Pernas. Pernas. E por quê? Né? Pra gente trabalhar... Vamos sentar? Vamos. As duas aqui? Dá licença. Por quê? Perfeito. O que acontece? Nós ficamos sentados. E aí, o nosso joelho fica dobrado. Fica em 90 graus. Quando eu tô com a perna esticada, o meu sangue circula com muito mais facilidade. Agora, imagina uma pessoa que fica de 8, 9, 10, 15 horas por dia. Sentada. Sentada. Nossa, é verdade. É como um canudinho. Eu tô lá chupando o canudinho, o líquido vai estar tomando um suco. Então, o canudinho assim, ele passa muito líquido. Quando eu dobro o canudo, não passa menos líquido? É verdade. Você, né? Exatamente. Então, a gente vai compensar. Porque essa musculatura aqui, que são as panturrilhas, elas jogam o nosso sangue pra cima. Então, elas precisam estar fortes e tonificadas. O que a gente vai fazer, tá? Pode usar com salto, não tem problema. Tira o sapatinho. Pode tirar. Eu não preciso. Aqui o meu, ó. Se você tá em casa, lógico, você vai fazer sem sapato. É até mais gostoso. É até mais gostoso. Só cuidado, gente, ó. Pra não vir aqui na pontinha do pé, ó. E acontecer isso, tá? Pode usar toalha também. Pode usar toalha, tripa de mico, tá? O que tiver. Quanto menos faixa elástica, mais duro vai ficar. Mais difícil vai ficar o meu exercício. Fica perto. Isso! Eu tava puxando a mão. Olha que legal. Então, a gente vai trabalhar a coxa e até um pouquinho de panturrilha. A gente vai melhorar muito a circulação sanguínea. Agora, ah, tia, eu não tenho isso aqui em casa. Não tenho lá, não tenho uma toalha disponível. Olha o que você vai fazer. Sem nada. É, resolve. Só o movimento resolve. E depois, ó, pontinha do pé. Ó, Bia, que é melhor fazer isso de manhã, de tarde ou de noite? Então, de manhã, antes de começar a trabalhar, são os exercícios de aquecimento. Você vai, na verdade, te respondendo. É melhor fazer de manhã, à tarde e à noite. Antes de começar a trabalhar, são os exercícios de aquecimento. Pra você aquecer o seu corpo. Os primeiros. Pra se preparar. Isso! Aqueles primeiros são super legais, porque você vai aquecer. Sim. No meio do dia, tipo depois do almoço, são os exercícios compensatórios. Lembra dos dois exercícios que a gente falou pra... Quando eu tô trabalhando no home office? Olhar pra cima... O que você fez aqui. E girar os ombros pra trás. A galerinha podia, hein? Entrar lá no seu canal e conferir... Do Mulheres. E do Mulheres, exato. Do Mulheres. Isso, e conferir. Que são as rotações dos ombros pra trás... Perfeito, Bianca. E olhar pra cima. Agora, exercício nunca é demais, né? A gente pode fazer todos a qualquer hora. E ao final do dia, é legal a gente fazer os que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Que são os de relaxamento. Ah, gostoso, hein? Bom, né? Bom! Então tá bom. Então a gente já fez três exercícios. São seis no total. Isso. Faltam três. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Não. Vamos sentar? Vamos. Então vamos. Aqui na colchonete? Aqui no colchonete. Tá. Exatamente. Pode deixar aí, você senta aqui, eu sento aqui. Legal. Bom, tem um exercício, gente, que é chave. E esse exercício, exatamente como aquele de abrir, que tem que fazer sempre pra manter a musculatura das costas em dia, esse aqui eu recomendo que vocês façam todos os dias ao terminar o trabalho. Ou sabe aquela hora assim que você fala, ai não, acabou meu dia, tô tranquila? Sei. Pronto. É a coisa mais fácil do mundo. Esticou as pernocas, como bem estamos aqui, eu vou tentar levar as minhas mãos lá pros meus pés. É, não precisa levar pros pés, não é? Você não alcança. Se a gente não alcançar... Você não alcança. É que eu não quero ser lida, alcançar. Ela não quer. Tem que ser, não acredita, tem que se exercitar. Não, alcança sim. Não, não pode. Eu cheguei. Cheguei só na canelinha. É que ela é muito grande, Rê, ela é muito grande. Vamos ter que dar um bônus pra tia. Ó, mas se eu fizer vários, eu já tô chegando perto. Então, porque você tá aquecendo a musculatura, mas pode ser perigoso. É, porque você pode causar uma lesão ou uma dor desnecessária. Então, vou fazer só aqui. Então, o que a gente pode fazer, hein? A gente vai chegar primeiro e sabe uma coisa que potencializa o alongamento? Diga. Respiração. Sempre. Então, ó, vamos encher os pulmões. E agora vai pra frente. Quando soltar o ar, quando soltar, aí vai pra frente. Beleza. Aí mais uma encher de pulmão. Se tiver alguém em casa, pode pedir pra encher as costas? Pode devagarzinho, bem devagar, Rê, pra não forçar a barra. Por quê? O que que machuca numa situação dessa? Vem aquele neto, né? Neto é ótimo pra acabar com a coluna da mão. Não pode. Senta, né? Não pode. Porque o músculo vai sofrer uma distensão. É como se a gente esgarçasse um tecido. E aí, pra reconstituir a massa muscular, né? E dói. E dói. Pelo menos sete dias ali de dor intensa. Então, esse exercício, gente, vai pro, sabe, pro tapete. Simplesmente é isso. E aí, você vai respirando de forma lenta e profunda. E aí, o objetivo, sabe qual que é? É. Encostar a testa nos joelhos. Entendeu, tia? A tia tá curvando. Mostra, ó. Faz, tia. Vê lá. Vai, vamos lá. Quais deles? A testa no joelho ou a mão no pé? Eu já tô perdida agora. A gente tem que fazer os dois, tia. As costas e o joelho. É, então, ela tá curvando um pouquinho. Por quê? Porque é normal. A gente tem essa musculatura, até maravilhosa, que são os isquiotibiais, que vem aqui, ó, do bumbum até os carcanhar. Então, é toda a musculatura dos calcanhares até aqui o bumbum. Então, tudo isso aqui é a musculatura posterior da coxa. Entendo. E com o passar dos anos e tanta gente nova hoje em dia sem flexibilidade, a gente, é normal, processo de envelhecimento. A gente vai encurtando. Ah, tem encurtada. É verdade, né? A gente encurta, né? Eu tenho uma vizinha que, nossa, tá assim já. É verdade, ela encurtou, acho que a vértebra vai, né? Vai, ela não. A gente vai perdendo, realmente, porque a gente vai curvando. O meu pinto, amigo nosso, começou a trabalhar com nós de 1,80, olha o tamanho que ele tá. Né, Serlina? Lembra? Ele começou aqui, acho que com 1,81, se eu não me engano. Mas eu não cheguei a vê-lo com 1,80. Não? Ah, Serlina, precisa ver. Era um homem lindo, sabe, alto. Agora ficou isso. O quê? E é isso, só que com o passar dos dias, nós fazendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai chegando um pouquinho, vai chegando um pouquinho e vai que vai. Tá vendo? E aí, o negócio é botar a cabeça... Você consegue, Doutor? Não. Não, só pra eu não me sentir tão ruim assim. Não, eu só consigo colocar as mãos aqui. Ah, isso é ruim. Eu vou deixar vocês alongando um pouquinho. Já vem, já vem. Tá bom, Serlina. Já vem, ó. Esticou. Esticou tudo. Aqui, já sentiu, né? Muito, Serlina. Muito. Tava até brincando com as bolinhas. Eu tava fazendo balabares com a bolinha, Serlina, ó. Quer ver, ó, esse aí tá, dói. Essa tia é terrível. Olha. Será que ela sabe mesmo? Eu brinquei de balabares. Pois é, ao invés de crochê, ela já faz balabares. Ah, eu sou balabarista. Gostei muito. O que que é agora? Agora, bom, pra fechar os nossos últimos dois exercícios, agora é light. Tenho certeza que você vai gostar. Oba. Vamos pegar a bolinha? Vamos. Então a gente pega, ó, você pega a bolinha, isso, e eu pego o rolinho. Quem não tiver esse rolinho em casa, é óbvio que não vai precisar comprar. Basta ter uma bolinha tranquila. O que que a gente vai fazer? Uma coisa, eu já dei spoiler aqui pra tia, ela já pode fazer. Vamos lá, a gente vai colocar aqui atrás, aqui na coxa. Na coxa, daí aqui. Isso se chama liberação miofacial. É uma coisa muito bacana, porque vai distensionar, vai relaxar a musculatura. Você já fez, Rê? Liberação miofacial. É muito legal. E pode fazer em outras partes do corpo. Eu vou fazer no posterior da coxa e na lombar, que é onde dói mais atualmente, né? Ai, lombar, nossa vida. Pra distensionar. Então coloca aqui. O meu rolo é mais alto, da tia é mais, né? É menorzinho, mais baixinho. Então tranquilo. O que que a gente vai fazer? A gente vai, ó, ficar roçando a nossa musculatura, friccionando. Ai, gostoso. Gente, é maravilhoso. A gente poderia ficar aqui horas, né? Não é bom isso? A bolinha tá me forcando. Peraí. Solta. Solta. Dá pra fazer também na panturrilha. Dá pra fazer em várias. Ai, quero fazer. Então vou fazer a panturrilha. Sabe onde é gostoso fazer? Em pé, com os pés. Fazendo na planta dos pés. É maravilhoso. Esse é gostoso. Então a gente fica aqui. Vai dois minutinhos. Pode fazer essa fricção, como pode fazer também a compressão. A pressão, ó. O ciático é bom, Bianca? A gente vai fazer agora o próximo, pra lombar. É maravilhoso. Pra glúteos. É incrível, gente. Sentiu dor. Lembra do doim? Quando a gente apertava? Pois é. Gente, nada se cria. Tudo se inventa e se melhora. Então a gente vai pegando essas técnicas. Agora, o último pra fechar. Fechar. Tia, pega duas bolinhas de tênis, please. Pego. Legal. O que você vai fazer? Você vai colocar na lombar, uma de cada lado. Tá. Eu vou mostrar aqui, eu vou ficar mais ou menos aqui, semi-sentada. E deita. Deito. Vai deitar. Aí você vai ver aonde que é a maior sensação de dor. E vai ficar ali 30 segundinhos. Ó, gente, é isso, tá? É, 30 segundinhos. A gente vai ficar mais ou menos aqui. Aí eu preciso... E vai deitar. Posso colocar o último? Pode, o rolinho. Com certeza. Um travesseiro, uma almofada. Um rolinho no joelho. Não é o rolinho no joelho? Olha que delícia. Ah, Sérlida gostoso esse, Sérlida. Gostoso. É dia de princesa, né? Quer colocar aqui no joelho? Nossa, rolinho no joelho. Põe que ela vai sair mais aí. Eu quero. Não, aí, gente, é uma maravilha, né? Obrigada. Olha só. Olha que delícia. Ai, que gostoso. Não é bom? Não é bom, maravilhoso? Nossa. É verdade, Sérlida. Uma delícia isso. E você pega aqueles pontos que precisam de maior relaxamento, maior distensão e fica lá, maravilhosa, tranquila. Olha, eu vou até puxar. Quanto tempo fica nessa coisa? Trinta minutos, desculpa, trinta segundos, um minuto, dois, a depender da sensação, porque você pode começar a falar, nossa, tá começando a doer. Aí você para. Tudo em relação, alongamento, atividade de força, é o termômetro que se chama dor. Começou a doer, não é legal. Então, o desconforto é um grande aviso de que aquilo não tá legal. Mas de um a dois minutos, trinta segundos, conforme você for percebendo. Quer ficar aí, tia? Gostoso? Bom, né? Gostoso, né? Pode ficar. A Bianca vem aqui, a gente responde as perguntas. Vamos lá. Então, vamos responder as perguntas. Não tá gostoso? Tá, tá. Eu só tirei um pouquinho que tava na região do rim, aí dói, né? Aí dói. É. Tem que ser pra baixo. Então, tem que ficar. Tem perguntas do pessoal de casa. Deixa eu perguntar uma coisa. É, o que as pessoas em casa precisam ficar atentas pra não errar nessa sequência que a tia fez? Isso. Primeira coisa, como eu falei, a dor. Começou a doer a metadeia. Igual a tia agora. Isso. Exatamente. Ela sentiu um desconforto, já mudou, né? E outra, se você fizer os exercícios, dá intervalo de um dia. Eu sempre gosto de dar essa dica. Então, fez na segunda, descansa na terça, repete na quarta. De duas a três vezes por semana. Maravilha. Vamos perguntar o pessoal de casa. Marcela, quem nunca fez atividade física, terá os mesmos benefícios com esses exercícios? Com certeza. Inclusive, vai reparar que os benefícios são mais visíveis pra quem nunca fez nada. Então, com certeza, comece, comece e perceba praticamente de forma imediata, como aconteceu aqui, os benefícios. Maravilha. Cíntia, já passei dos 70 anos. Posso fazer esses exercícios também? Claro! Pode também. Vai com calma. Então, aquele exercício, por exemplo, do bastão, não precisa chegar até o pé. Vai até o joelhinho. Verdade. Respirei, consegui descer um pouquinho mais, sempre entendendo os limites do seu corpo. Mas com certeza. Vamos lá, Cíntia. Mais uma pergunta. Edilene. Meus filhos ficam praticamente o dia inteiro no computador jogando com os amigos. As crianças terão mais dores no corpo que os adultos? Eles já reclamam de dor? Com certeza. Verdade, né? Com certeza, Cíntia. O que vai acontecer com essa geração? Eles terão muito mais dores crônicas do que os adultos de hoje. E olha só o que a Edilene falou. Eles já reclamam hoje, que são crianças. Eu nunca vi carro zero da problema, né? Criança é o carro zero. É verdade. Não é verdade? Eu nunca vi carro zero da problema. E hoje as crianças estão apresentando aí defeitos. E a postura deles, né? Claro! Tudo com as posturas esquisitas. Tudo sedentários, ficam ali em jogos, não correm mais. A gente joga bola. Tudo estranho. Bianca Vilela já esteve aqui no nosso programa. Te convido a pesquisar nas nossas redes e nas redes dela. Os exercícios são sempre fáceis, funcionais, pra você fazer na sua casa. O Instagram da Bianca Vilela é Bianca Vilela Oficial. Não tem nenhuma letra dobrada, né, Bia? Tudo simples. Tudo simples. Com a Bianca é tudo simples. Bianca Vilela Oficial e o site da Bianca Vilela é biancavilela.com.br. Você faz lives também? E tem no YouTube também, que é o Bianca Vilela. Eu faço várias lives, Rê. E lembra que a gente vai lançar o meu livro aqui, né? Ah, é? Já tem data? Já foi pra gráfica lá, né? Daqui a pouco, daqui a uns diazinhos, a gente já vai receber. E eu quero vir aqui em primeira mão com você, hein? E nós fazemos questão, né, tia? Vamos lá. E a gente vai fazer várias lives. Maravilha. Parabéns. Bí, meu amor, muito obrigada por vir aqui em pleno feriado. Até breve. Sergina, se não for estorvar, vou ficar aqui até a culinária. Fica. Pode ficar. Tira porque tá gostoso. É bom demais. Obrigada, meu amor. Até breve. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti